Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Aproveitando aqui uma questão que foi colocada das frutas, o Ayurveda entende que, no geral, as frutas têm uma tendência a serem digeridas, o processo inteiro, por volta de meia hora. Enquanto que uma refeição digerida no sentido do D minúsculo, leva em torno de duas horas, ou seja, o tempo que ele leva para sair do seu estômago. Que é basicamente esse estágio madura e o âmula que a gente estava conversando. Então, a ideia é o seguinte, olha, se você tem, essa explicação é a melhor que eu conheço até agora para falar isso, se você tem um arroz que está cozinhando, ele estava cozinhando já e estava quase ficando pronto, aí você pega, e quando ele está ali, tipo, 80% pronto, você pega um pouco de arroz que está cru e joga lá dentro. O que que acontece? Você já fez isso? Não, eu não captei. É, assim, você está cozinhando, ok? E você tem um arroz que você está preparando, qualquer coisa, mais um arroz. E a gente estava 80% pronto. Aí nessa hora você pega assim, e chegou mais gente, vou botar um pouquinho mais de arroz, para aumentar a quantidade. No momento que você põe mais esse processo de arroz, você estraga todo o processo de metabolização daquele arroz, de cozimento, de digestão daquele arroz, ok? Ele é zero, tá? Porque, assim, existe um ritmo no processo digestivo. E no momento em que você quebra ele, ele desanda. Que nem aquela história, fica mexendo a panela sem parar, porque senão o brigadeiro desanda, ok? Só que tem, isso é assim, da questão de você comer antes do teu processo de digestão ter acabado. Mas tem um outro aspecto que é, Tem algumas coisas no teu sistema que às vezes você leva, assim, 5, 10 minutos para ir na banca de jornal comprar o jornal do dia, e tem outras coisas que você precisa de uma meia hora, porque aquele pão quando sai da padaria, a galera, a francesa geral, e tipo, você fica um caos para conseguir aquilo. Então, às vezes tem coisas que levam um tempo diferente. Ah, mas a padaria e a banca de jornal ficam um na frente da outra, parece que é a mesma coisa. Mas o processo é diferente, tem características fundamentalmente. diferentes. Então, as frutas para o Ayurveda, elas passam por um processo de digestão, no geral, muito mais simples. Onde o tempo dela é mais rápido para que precisa, para potencialmente se transformar em você. E no momento em que você tem uma coisa que já está pronta para sair dali, e você tem uma outra coisa que não está, aquela coisa que já devia ter saído, mas como o teu estômago não pode só tirar aquela parte dali e mandar aquela parte para fora, aquela parte fica fermentando dentro do outro processo. E isso destraga, não estraga, mas assim, atrapalha muito o processo da digestão do outro e muda as qualidades daquilo que está sendo digerido. Então, para o Ayurveda, são pouquíssimas frutas que você pode permitir de serem misturadas com outros alimentos que são metabolizadas durante mais tempo porque elas têm uma capacidade de resistir a um processo de digestão durante mais tempo. As listas vão variar de com quem você estuda. A lista que eu sigo hoje em dia é limão, abacaxi, coco, tamarindo, romã, abacate e mamão. Frutas neutras, né? Frutas neutras, né? O que é neutro também. Sim. O que isso significa? São frutas que, de alguma maneira, não vão fermentar durante o seu processo de digestão com as outras coisas. Ok? Melancia e melão, jamais, nem pense. Todas as outras, provavelmente ruins. Mas isso depende muito de pessoa com pessoa. Fala assim, eu sempre como banana com farinha e sempre no final o meu processo metabólico está sendo nenhum pão fedido e eu também estou me sentindo super bem e o meu metabolismo sobre todos os critérios do Ayurveda estão funcionando bem. Beleza, para você está valendo. Ok? Mas normalmente, vai misturar banana com granola para você ver se o seu pão não fica bem fedido. Fica, cara. Pelo menos na minha experiência, fica. Tá? Então, assim, isso significa que mais do que essas regras gerais, a gente tem particularidades específicas. A gente vai ver o teu corpo aprender. Ó, digere banana com granola para fazer o quê? O pão mais fedido, pão menos fedido. É. O pão é um critério importante para a gente saber o quão perfeito é o processo metabólico. Para a gente, quando você comeu e digeriu bem, você não precisa do papel higiênico. Só para você ter uma noção do que é o grau de metabolismo do Ayurveda. O bolo fecal e ançã é tão perfeito que ele nem te suja. Dado o grau de eficiência da digestão. Quinta fase. Ticta. Caraca, essa foi forte, né? Eu não usei papel aí, que é legal. Dei aquele negocinho. Você não usa nem papel, nem água. Assim, você não precisa se limpar porque o processo não sujou. Não sujou quase nada. Então, isso é um bom sinal. Então, o ticta aqui, normalmente, traduzido como amargo, que é mais uma diferença do que a gente estava vendo antes, ele se dá no hílio. E o hílio, ele é a parte final do seu intestino delgado. Hílio. 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 é o osso aqui com acento. Terceira parte do intestino delgado. Ok? E aí, nessa fase anterior, no catu, a gente já começava a ter uma presença maior do, tanto do Samana Vaio, que é aquela galera que está, de alguma maneira, conduzindo esse processo de uma forma orquestral, como o maestro, mas como ele está começando a absorver também, ele já começa a ter algum papel maior do Vianna Vaio também. O Vianna é o que faz as coisas terem um movimento para fora, tá? Que vai do coração, do centro para a periferia. Então, quando vai absorvido, vai absorvido assim também, tá? E nessa fase daqui, a gente já tem uma fase que ela é vata com um pouquinho de pita ainda, tá? Ainda é ácido ali, a história. Mas aqui, você já tem o processo de absorção mais forte. E a absorção aqui, vamos chamar assim, grosso modo, a absorção principal, porque aqui ele está absorvendo mais tudo que não é água e mineral, tá? Ele tem a absorção mais das moléculas que no dia já foram proteína, carboidratos, não sei o que, o negócio ali já está menorzinho. Então, tudo que a gente normalmente chama de nutrição, não sei o que, está nesse processo de absorção. A absorção primária é no hírio, a absorção secundária é no intestino grosso. Não no sentido de importância, mas assim, de ordem mesmo, tá? Então, na fase anterior, abriu as portas da ideia de absorção, porque já começou a aparecer um vato. Aqui a absorção está bombando, mas ainda tem algum grau de acidez. E, nessa hora, mesmo que a pessoa tenha comido um negócio quente, é a hora que ela sente um alívio. Ela estava ligando para o médico, porque ela estava se sentindo muito mal, muito mal, muito mal, e o médico não estava atendendo. Aí, depois, quando o médico retornou ali, ela falou, ah, mas eu já estou me sentindo melhor. Não sei o que aconteceu. E, não sabe o que aconteceu, significa que o teu corpo já chegou num processo onde as reações químicas que estavam no teu intestino delgado te irritando, que é a área mais pita, já não está mais aquele, ah, que estresse, cara. Já estava uma situação burra. Acho que bateu um vento aqui, deu uma refrescada. Então, tem esse alívio de pita, e, principalmente, essa é a área que a gente, que é mais da importância agora, falsa fome. Alívio pita e falsa fome. Falsa fome. O que é essa falsa fome? Você já está se sentindo leve. Veja bem, olha, a gente estava super pesado, pesado, razoável, levinho, leve. Tá? Então, a questão da sensação de peso, conforme vai passando as etapas, necessariamente, ela precisa ser mais leve. Então, se você comer o doce no final, isso não vai acontecer assim. E aí, o teu sistema vai ficar perdido no caminho. Fala assim, pô, cara, mas isso não era para ter vindo lá no início? Como é que você pede a entrada no final? Vai com o Ayurveda um negócio divertido. Então, basicamente, o que é essa sensação de falsa fome? O Ayurveda, um dos critérios que você pode comer uma nova refeição é que, além de você sentir fome, você não tem mais nenhum gosto na boca quando você dá aqueles micro-rotinhos. Você comeu, aí você sentiu ainda algum gosto? É porque ainda está rolando o processo digestivo por aqui. Qual é o gosto que você dá? doce, depois ácido, depois mais salgado, depois mais picante, depois mais amargo e depois vem para o distringente. Só que o distringente não tem gosto na nossa boca. Ele só tem sensação, que é a sensação do movimento de ar. Então, até aqui, você ainda não tem o que o Ayurveda chama de uma das pré-condições para você se alimentar de novo. como você já está mais leve, o teu Agni já está mais disponível, você começa a ter uma ligeira sensação de fome. Mas é uma ligeira, aquela fome assim que se você tiver que parar tudo agora, não dá para postergar mais nenhum instante porque você está morrendo de fome? Não. Ainda dá para segurar em um tempinho. Está de boa. Então, não é fome. Tá? Fome, na Ayurveda é cara. Eu estou adorando esse papo contigo. Essa aula está super legal, mas desculpa, não estou mais prestando nada de atenção em você. Eu preciso parar e comer alguma coisa. Tá? Isso é fome. É quando todo o teu Agni saiu daqui. Não tem mais Sadhaka Agni, Sadhaka Pita nenhum aqui. Só está para te acabrir daqui. Parece que é psicológico também da pessoa. É, mas assim, o que que significa fome? Ela é inespecífica e ela é premente. Não existe fome unidirecional. Hum, estou com uma vontade de um Kinder Ovo. Isso não é fome. Tá? Você pode até ter situações que você fala assim, nossa, estou morrendo de fome. Hoje eu acho que eu precisava comer um negócio mais leve. Mas um negócio mais leve ainda é inespecífico. Ele pode ser até uma categoria. Mas não é assim, eu precisava comer as páss. Não é assim. Entendeu? Tá? Na situação de gravidez isso muda um pouquinho. Porque aí tem uma outra questão, mas por enquanto não vamos entrar muito nisso não. O que é fundamental é, aqui você começa a ter um processo grande de absorção. Tá? Então nessa hora, se você ficar dando muita chacoalhada aí no teu sistema, isso atrapalha. Aqui, você precisa de alguma forma estar com calma nas primeiras fases. Aqui necessariamente você precisa estar nessas três fases iniciais sentado. Porque senão o teu Samana, que é aquela galera que coordena essa parte daqui, meio que fica perdido. Você já viu o maestro ao mesmo tempo que está regendo, está dançando, tipo, esse daí só na orquestra inovadora. No resto não funciona não. Então assim, pro geral, o maestro tem que estar sentado. Porque tem uma terminação neuronal aqui no final da nossa coluna e quando ela está pressionada, ela ativa uma parte do nosso cérebro. Ok? Assim, de uma explicação mais da forma como a gente costuma ver as coisas. Para o Ayurveda, o teu Samana só funciona direito com você sentado. E principalmente sem ficar falando muito, porque isso também não ajuda nada no processo de estímulo. o processo de alimentação na Ayurveda é um negócio bastante sagrado. Cara, você está comendo. Você corte. Eu estou revisando, falando, vamos lá. Ainda vendo filme de terror e tal, comendo pipoca no cinema, isso é tipo pior do estragênico que vai acontecer. Vai, compra uma junk food, senta para comer um filme de terror e ainda no meio do caminho briga com o cara na entrada do cinema. Pronto. Você tem todo o que precisa para o processo geral. O ato de se alimentar. Então tem essa falsa fome de que assim, você já tem uma sensação de que como você não está muito acostumado com esse tema da fome, do apetite, você fala assim, olha, já não estou mais sem fome, então eu posso comer. Já deu o tempo. Só que para a Ayurveda falou, calma, calma, porque assim, se você no finalzinho não vê aquele crédito, o filme é da Pixar. Na Pixar, naquele finalzinho, sempre vale a pena você assistir, sabe? Tipo, caraca, é muito bom aqueles créditos e tal. Então aqui, acabou o filme, mas ainda tem os créditos, tá? Mas os nossos créditos a gente precisa assistir. Então, a gente, se a gente não assiste os créditos, uma parte importante do que você tinha que assistir, você perde da história. Digamos que nos créditos são aquelas cenas extras, sabe? Cenas de baixo e duro. Eu sempre vejo os créditos. Então, continue assistindo e vamos passar para a próxima fase, onde a gente vai entender o final dessas seis etapas do processo de gestão. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê! Tchau! 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 Tchau!